Quartas de final Dos sonhos Ou do pesadelo Hora do futebol italiano tirar o sono dos terminos espanhóis Jube e Real, Barça e Roma Nesta terça e quarta, a partir das 13h15 da tarde Tudo ao vivo A transmissão da UEFA Champions League será um oferecimento de Heineken Beba com moderação E Nissan, patrocinadores da UEFA Champions League